Boa tarde turma, tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências, espero que todos estejam muito bem, estejam animados, preparados para começarmos um novo capítulo, começarmos um novo conhecimento. Nós vamos agora entrar no módulo 4 do nosso conteúdo e nós vamos estar estudando um outro capítulo falando sobre a eletrodinâmica, a eletricidade. E eu espero que vocês estejam aí super, super preparados. Peguem o seu material, caderno, livro, lápis, borracha, tudo aquilo que vocês vão precisar para estarmos estudando juntos. Vocês já sabem a importância de fazer a leitura do livro. Deixa eu ver qual é a página, meninos. A página do nosso conteúdo é a página 202. Nós vamos começar a estudar a página 202, que é o capítulo 10. Nós vamos estudar energia elétrica. Nós vamos iniciar hoje falando sobre a energia elétrica. Vamos só fazer uma introdução, mas é importante que mesmo com essa introdução vocês estejam já começando a fazer as suas leituras, para que vocês possam compreender e também possamos estar no grupo tirando as nossas dúvidas. Esse momento que nós temos agora, de uma hora, é para vocês assistirem a videoaula, fazerem a leitura no livro e estarem colocando as dúvidas daquilo que vocês não entenderam. Então, como eu já falei para vocês, o nosso tema é energia elétrica. Nós já até comentamos sobre isso, minha gente. O que seria da nossa vida ser energia elétrica? Você já pensou aí na sua casa a quantidade de coisas que é necessário o uso da energia elétrica? Dê uma olhadinha aí na sua casa. Vejam quais são as coisas das quais você precisa de energia elétrica para que essas coisas funcionem. Geladeira, a TV, o ar-condicionado, vamos lá. O próprio celular, minha gente. O computador. Se nós não tivéssemos energia elétrica, nós não teríamos como usar o celular. A não ser que tivesse encontrado um outro mecanismo, uma outra forma. Mas não teria condição. Então, você observa que na nossa casa, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós estamos rodeados de coisas que se faz necessário o uso da energia elétrica. Nós vamos estudar nesse capítulo um pouco sobre como essa energia é produzida, né? Então, qual a importância da energia elétrica? Ela é extremamente importante para o nosso cotidiano, para a realização das nossas atividades, para a execução, para a obtenção de muitas coisas que nós precisamos, né? Até mesmo a questão da luminosidade. Se não tivesse energia elétrica, nós não teríamos a luminosidade da noite. Porque durante o dia, nós temos a luz solar. Mas à noite, nós não temos luz solar. Então, nós precisamos da energia elétrica para trazer a iluminação ao nosso ambiente, né? O quanto ela é importante. E a ciência, né? Que vai estudar a energia elétrica, nós chamamos de eletrodinâmica. Que ela vai estudar as cargas elétricas em movimento e os efeitos gerados por estas cargas elétricas, né? Então, a eletrodinâmica, ela estuda as cargas elétricas em movimento. Nós sabemos que a matéria, ela é de extrema importância para o desenvolvimento de novas tecnologias e a subsistência das novas, da vida moderna, né? Da forma de vida moderna. Então, todos os dias, nós temos contatos com os fenômenos que abordam a eletrodinâmica. Tanto na natureza como na nossa casa, né? Nós estudamos, meninos, eu não sei se vocês lembram, mas em um conteúdo passado, nós estudamos a questão dos raios. Então, quando o raio, quando há raios, quando nós observamos os raios, ali nós estamos observando as cargas elétricas que estão entre o solo e a nuvem, ou entre a nuvem e o solo, ou entre as próprias nuvens, né? Existem também as cargas elétricas. E essas cargas elétricas possuem sinais opostos, né? Sinais, umas possuem cargas positivas e outras possuem cargas negativas. E por causa desses sinais opostos, né? Cria-se uma atração muito forte e essa atração acaba ocasionando as descargas elétricas, que nós conhecemos como raio, né? Então, aí também é uma forma de nós percebermos a eletrodinâmica na natureza. E nós vamos perceber ela também na geração de energia elétrica, que é o que nós vamos estudar. Então, um gerador, por exemplo, ele manda uma carga de energia que atinge partículas de átomos. E essa carga do gerador, ela forma uma corrente elétrica em um condutor. E os condutores ajudam a abastecer uma cidade com energia elétrica. Eu coloquei esse esquema aí para vocês observarem, né? Mais ou menos, como é que acontece, né? Então, é gerada a energia elétrica. No caso, aí eu coloquei uma hidrelétrica, né? Que é gerada a partir do movimento das águas. Então, gera-se essa energia elétrica, ela vai ser transmitida, né? Para um certo lugar onde ela vai ser armazenada. E ali ela vai ser distribuída através dos fios condutores. Que vocês observam aí. E na distribuição, ela chega às nossas casas, às nossas residências, para ser consumida. Então, há todo um processo para o movimento dessa energia. Para nós é muito fácil, né? Nas nossas casas, nós apenas ligamos lá um interruptor. Foi ali, aí nós temos a luz ligada. Nós ligamos o nosso celular na tomada. Automaticamente, o nosso celular é carregado. Ele obtém energia. Então, nas nossas casas, tudo parece muito fácil, né? Muito fácil de ser usado, de se obter. Mas existe todo um processo para que essa energia, ela chegue às nossas residências e seja consumida por nós. Vocês sabem, meninos, que nós pagamos, né? Energia. Nós pagamos. Por que que nós pagamos? E às vezes é muito caro, né? Você, nesse período agora de BR-O-Brol, quente, de mar, nós acabamos usando muitos ar-condicionado e o consumo de energia sobe. E aí os pais acabam pagando um valor muito alto. Por que que se paga? Por que que eu tenho que pagar a energia que chega na minha casa? Exatamente por causa desse processo, que demanda um consumo muito grande, que demanda uma necessidade muito grande de trabalho, de mão de obra, de manutenção, de equipamento. Então, tudo isso vai trazendo custo à energia elétrica, como a que nós recebemos nas nossas residências, né? Então, existe todo esse processo. Quando vocês estiverem viajando, observem nas estradas esses fios de alta tensão. Esses fios. Aqui no nosso bairro, por exemplo, ali, onde tem a horta, você vai observar que existem esses fios de alta tensão, que são os fios que vão transmitir, né? Que vão levar essa energia para ser distribuída e chegar às nossas residências. E nesse conteúdo, nós vamos estudar, né? Como é essa produção de energia elétrica? O que é necessário, né? Para a produção dessa energia elétrica, né? Como são os condutores, como são os isolantes, como é que acontece a condução dessa energia elétrica, né? E aí, eu coloquei essa imagem, meninos, falando de onde é produzida a energia elétrica que nós consumimos aqui em Teresina, né? A nossa energia, ela é produzida a partir da usina hidrelétrica de Boa Esperança, que fica no município de Guadalupe, né? No estado do Piauí, ele faz fronteira também com o Maranhão, a aproximadamente 80 quilômetros da cidade de Floriano. Então, não é tão longe assim a nossa usina hidrelétrica, que produz praticamente toda a energia que nós consumimos aqui em Teresina. É muito grande, não é? Essa usina, e ela tem essa capacidade, né? De abastecer a nossa cidade. Nós estudamos na... Acho que foi no conteúdo passado, né? Que existem muitas formas de produzir energia elétrica. Mas ainda a mais usada são as das usinas hidrelétricas. Embora hoje já se tenha, né? Um uso muito grande da energia eólica, da energia solar, né? Inclusive, aqui em Teresina, a gente já tem um número muito grande de pessoas que fazem uso da energia solar através das telas, né? Que são colocadas. Mas o consumo maior ainda é através das usinas hidrelétricas. Ok, meninos? Então, hoje nós vamos ficar com esse conteúdo. Na próxima aula, nós vamos continuar vendo como acontece, né? Um circuito elétrico, circuito elétrico fechado. Nós vamos entender como é o processo, né? Da corrente elétrica. Como é que essa corrente... Como é a ação dessa corrente elétrica. De forma ela vai... Ela vai ser manifestada, né? Os efeitos da corrente elétrica. Então, nós vamos continuar esse conteúdo. Passam a leitura, ok? Vocês podem até já começar a ler até a página. A página que eu falei pra vocês é até a página do Rezinhó. Já pra vocês terem um conhecimento, né? Sobre o que nós vamos falar na aula que vem. Então, tá aí. Qualquer dúvida, coloquem aí no grupo. Nós vamos estar tirando essas dúvidas. E até a nossa próxima aula. Um cheiro no coração e tchau!